Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão, desta vez no município de Cachoeiras de Macacu. Vem chegando informações do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Rizzo. Trata-se de um acidente envolvendo um veículo de passeio e também uma moto. Na noite de quinta-feira, dia 12 de setembro de 2019, como já disse o município de Cachoeiras de Macacu. Segundo informações trazidas pelo corpo de bombeiros, o jovem estava na garupa da moto quando esta foi atingida por um carro. O motociclista teve ferimentos leves, mas infelizmente o garupa da moto não conseguiu resistir aos ferimentos graves. As informações que chegam à redação da emissora, que o motorista que colidiu com a moto, possui 75 anos de idade, ele foi levado juntamente com o motociclista para o hospital municipal Dr. Celso Martins, recebeu os atendimentos e depois foram liberados. É importante explicitar ao telespectador da Nova TV, o garupa da moto morreu no local. Infelizmente não houve possibilidade de socorro, já que faleceu no local. O Patrick está me chamando a atenção aqui, que na verdade é uma jovem, não um jovem de 18 anos. Então a jovem de apenas 18 anos, que era garupa, morreu no local. Ela chegou a ser arrastada por 300 metros pelo carro que colidiu com a moto. É importante explicitar ao telespectador da Nova TV, vou abrir um parênteses aqui, referente aos motoboys. A gente percebe que os motoboys, muitas das vezes, na ânsia de poder entregar com maior velocidade o chamado disco entrega, acabam se arriscando pelas ruas e avenidas da cidade para fazer, na noite ou no dia, o maior número de entregas. Motoboy, nada é mais importante do que a sua vida, a sua saúde e a sua qualidade de vida. Nada adianta você fazer uma grande quantidade de entregas arriscando a sua vida, se quando não perde, acaba ficando com sequelas pelo resto de sua vida. Então pense primeiro na sua saúde, na sua integridade física. Faça as entregas que sejam possíveis dentro de uma segurança. O que não pode é você colocar a sua vida em risco para fazer o maior número de entregas. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é o 2522 9058, o nosso WhatsApp é o 999-09-0701. Nosso portal está aí, basta você acessar. E aí